Bom dia galera, boa tarde, boa noite. Deixa eu tirar o zoom aqui, pra ficar melhor pra gente. Estamos aqui hoje no Sanku Tatua. Você vai acompanhar hoje um dia de tatuagem aqui no Sanku Tatua. Vamos filmar nosso dia aqui, todo de um certo dia rapaz. Aí saca o maluco que eu saco de teste. Na hora que a gente tá atuando já viu o Sanku. Eu queria que fosse por Sanku. Eu não sei, mas se inscreva nessa porra aí. Ainda vou dar um surzinho. Surzinho de rua, tem aqui. Aqui, aqui também tem tudo. Aqui, lá no Rancho tem sur. Cadê você? Até agora né, tem aqui. Já mostrou o que ele tá fazendo ali. Tem uma recepção boa, tem televisão. Olha o televisão. Se você quiser assistir, é aqui ó. E aí não fica no mundo não. O Juachó fez o hospital não. É, não fica só na Record não. Aqui também você pode escolher a sua programação. Se você quiser assistir aqui, você assiste aqui. Tem necrifix aqui também. Tem tudo aqui ó. A maior, 80% das pessoas que vem aqui no estúdio. Fala o que? É pra questionar que fez tatuagem com outro tatuagem. Vou consertar. E o pessoal fala o que? Que você é o que? Carinho. Aí ó. Mas quando é barato, as pessoas falam. Hum, é baratinho vou fazer. Mas aí sai caro. Aí depois vai lá perturbar a vida do cara que fez barato. Sabendo que o cara é ele. Ainda fala essa porra inteira, não tem nem culpa por isso. Dá uma cobertura aqui. Pô, só cê com chocolate. Aí cê não tem nada no profissional que é isso. Sai caro. Então aí ó. Isso aí, isso que tá acontecendo aí ele tá perdendo a minha vida. Aqui ó. Ele foi de um cara que foi barato. Não, na verdade eu nem paguei. Aí ele não pagou. Esse dia. Eu vou lá. Eu vou lá. Que isso é o que eu vou lá. Eu bebo lá. Passa brava aí vai. Aí foi isso agora. Vem no cara que o pessoal fala que é caro. Mas veio pra consertar. Tá, eu vim no profissional. Eu respeito o cara. Hum hum. Eu vim no profissional. Pra fazer meu orçamento. Tem que colocar barato. Tem que colocar barato. Aí ó. A qualidade do lugar. É a construção. Aqui tem até o quisuco. Mancha pulmão. Tem. Tem que falar aí. Tem que falar aí. Tem que falar aí ó. Esse aqui. Ah não. Aqui é favela. Aqui não é orla. Aqui é favela. Eu tô aí ó. Aqui é calhazeira rapaz. Deixa eu ver. Deixa eu ver aí o que eu chover pô. Deixa eu ver o que cês tão comendo aí. Que isso? Com a pica no cachorro aqui ó. É. Vai ver que o suco aqui é. Ó lá ó. Até suco aqui. Não é da embasa não. Aqui é suco. É queso. queijo não é queijo, mas filha não grita não mas lá você se coloca o porro aí você parece que você mora tá num santo, numa televisão num sofazinho, se bater um soninho aqui ó já foi bem atendido, ai meu irmão e isso ai o que que você ta comendo? deixa eu ficar aqui na enroladinho enroladinho de que? tem o que enrolar daqui tem o que enrolar dentro? só cortou o piso como aqui meu pai ficar forte porque o câmera não foi demais não se tu não é demais pode ter tudo pode ter, mas se não tiver o câmera não veja que não é o menino não pode ter o que for, mas se não tiver o câmera não tem ninguém agora eu vou comer também que eu sou filho de terra o que é isso? ele cuspiu aqui e não foi na boca é esperma de cachorro é esperma de cachorro se ele pudesse, se ele fizesse você iria comer mais barato o cara vai estar doido ele cuspiu e não foi com a boca e não foi com a boca eu adoro que cuspiu o cara vai dar ele eu não sabia é ai a galera vai precisar morrindo ele a galera ali assinando ele é humorista olha ele to todo humorista ai o brasileiro vai mudar ele o cara é verdade Agora a gente foi boa, a gente poderia untar com a câmera aqui ó, pegando de lá, fica pra cá lá. De lá. De lá pra cá. E aí tá falando de bumbar na escola, peidado aqui na Bahia, se alguém descobrir que você perdeu na sala de ela, você corre o risco até de ser lixado, sabe? E o apelido é o qual? Peidão. O cara leva esse apelido o resto da vida, o cara tá dentro do bumbum, oxe, ele não é peidão. Leva esse porra da vida. Aquele de peidão é se virar tatuador. Peidão tatuando. Peidão tatuando. Peidão tatuando. Ah, esse cara tá falando de peidão, rapaz. Pô, rapaz. Deu mole. Peidão. A galera ouviu. Ele vai mentir que não é nada pedro. Pode ser também. Não vai querer sair por cima da baralha. Rapaz, ninguém me pegaram peidão no vai, velho. Pô, tá duchado. No vídeo que forçaram a estraída toda vai ter que peidar a ex para levar o batatua. E aí quem guarda muito de sangue tem que levantar pra porra aqui, ó, pra ficar certinho. Aí quando... O sangue tá parecendo aquele time de ferrugem. Ele fica ali, né? Tô nem desboçando. Tô filmando o bastidor estudo. Tô falando de apagão aí. Por favor! A munição que já falou... Eu vou vir botando e focando! É a munição que agora está atualizada A gente já era baigão Lá em casa Lá em casa tinha uma granola que estava usando até boné Não era isso que eu matava o jogo? Não, não, não Eu fiz pegar os caras Não, não, não Me ri aí já foi, perde o braço Esse é aquele que está rodando na leone É Um trigg Acabando trigg aí Eu já pensei que já estava pronto Boa! Mas acabou ainda não pro grandão Mas está bonito Está bonito a porra É eu que você estava lá Falei eu que estou me olhando aqui na espelha aqui Marcelo não aguentou não Foi para casa Deixou as coisas aí E se saiu para casa Calor É não, mas é isso aí? É É É É porque eu tenho o meu pino para descobrir não Agora Os caras fazem a finalização do vídeo ali Não Na hora eu vou beber água Ah, água também não Água é você que vai trazer para sua casa A gente passou a tarde aqui com sangue Está toque horas e aqui ó 5h33 O cara é tão gente boa que a gente chegou aqui em 10 horas Já vai estar 5 horas da... Já vai estar 6 horas aí Já vai estar 6 horas aí igual a champa Aqui você perde tempo, ué E aí, gostou da presença da gente aqui hoje? Sempre, sempre, velho Vocês são os caras mais foda que eu já conheci Meus amigos agora, né? Então tipo... Seja bem-vindo Você aí, influenciador Que quer fazer um trampo Num arroba Paga o caro É... Aquele trabalho Aquele trabalho No cascário No cascário Então é isso galera Valeu por acompanhar Tamo junto Se inscreve no canal Uhul Tá viajando, né? Deixa o like Me marcou, né?